Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre substrato, é um pedido que muitos já me fizeram para mim capixar porque muitas pessoas têm dificuldade com substrato, eu não vou falar que o substrato que eu uso é o melhor e que é o bom com a ideia de o que é o mais usado no mundo do bonsai, porque uma coisa é você ter um substrato bom, outra coisa é você ter um substrato excelente tá certo? então o substrato que é usado, que é muito usado é o caco de telha de granulação às vezes de 2mm, 3mm até 5mm dependendo do que você quer por exemplo, pré bonsai e vasos grandes, você vai usar o caco com a granulação maior de 6mm que é 60% de caco de telha o orgânico, que a gente usa casca de pinos que é o melhor orgânico, você pode usar a folha seca também só que a folha seca vai deteriorar muito rápido e a casca de pinos é, ela vai alimentando doses homeopatas ao longo longo prazo então, voltando, 60% de caco de telha, 20% de orgânico, 10% de carvão qual que é a função do carvão, o carvão ele é fitossanitário, o carvão ele purifica o seu substrato porque, vou citar adubando, né, mensalmente e o resíduo do adubo vai gerar toxinas, então o carvão ele tem essa propriedade de purificar o seu substrato então, 5% de carvão e 5% de basalto, basalto é uma rocha vulcânica, rico em micronutriente também 5% de minério, mas quando você não tem o minério, você pode colocar umas buchinhas de bombril ou prego, ferrojado, qualquer coisa que é 5% só, tá bom? então, eu vou mostrar pra vocês, como que esse substrato, como que ele reage na planta, ok? bom, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o caco de telha, que eu não havia falado o caco de telha, ele serve pra arejar o seu substrato, né porque a raiz, ela precisa de uma coisa mais arejada a terra vegetal, ela compacta, tá? o caco de telha também ramifica as raízes agora, eu vou falar do orgânico o orgânico, ele vai gerar um fungo decompositor, que vocês estão vendo aqui, ó essa coisa branca, muita gente acha que é praga, né até tira tudo mas isso aqui é um fungo decompositor quer dizer que essa planta está saudável porque as plantas, em geral, com exceção de planta de mangue né, elas precisam só de 20 a 30% de umidade ao fundo de novo então, esse substrato, ele é bem arejado e não, aqui ó, fungo de novo aqui ele não é não acumula água, né você pode jogar água à vontade que ele não acumula então vai dar pra planta a umidade que ela gosta que é de 20 a 30% então, se você planta na terra então, vai compactar isso e essa umidade elevada vai apodrecendo as raízes, né tá certo? então, esse substrato é o mais usado mas eu não tô falando que o substrato que você usa, ele não presta nada disso, tanto que eu costumo dizer o substrato, a mistura certa é aquela que tá dando certo tá bom? então, esse é o toque que eu queria dar pra vocês sobre o substrato muito obrigado espero que vocês curtem bastante dá um joinha aí pra gente e aí